Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papinho sobre esse lance que está acontecendo das importações da China, principalmente, sendo taxadas em 60%. A taxação do amor aí do nosso grande Lully. Eu peço que você se inscreva no canal, aqui no canal Rodrigo Baltar. Peço também que você se inscreva lá no canal RB Computer e vice-versa, porque esse vídeo aqui vai ser disponibilizado nos dois canais. Bom, eu estou aqui no meu estúdio novo, aqui no novo quartinho, onde eu vou fazer os meus trabalhos daqui para frente. Já está muito próximo do meu casamento, faltam 15 dias para o casamento. E a partir da lua de mel, eu pretendia fazer muitas coisas aqui, principalmente voltada para a parte de hardware, que eu tenho me animado bastante. Tinha me animado bastante, porque foi assim, justamente assim que começou o meu canal, o meu trabalho. E foi justamente isso que possibilitou que eu começasse a trabalhar com a internet e me realizasse um sonho aqui de trabalhar jogando videogame. Que é uma das coisas mais incríveis do mundo. E eu sempre imaginava, quando eu era criança, que se eu não fosse jogador de futebol, eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada ao videogame em algum momento da minha vida. Como eu era muito preguiçoso para ser jogador de futebol, acabou dando certo, graças a Deus, a parte de jogar videogame. Só que a galera que saiu o canal mais de perto, eu estou sem a minha canetinha aqui, então vou pegar isso aqui do Super Todd, que o Super Todd esqueceu aqui. Piranha do Super Todd. A galera que saiu mais próximo ao canal, o som pode estar com reverb aí, porque ainda não tem praticamente nada aqui no meu quartinho. Tem só a luminária ali, o meu tapete felpudo, que de vez em quando eu deito ali para ler alguma coisa. Então o som pode estar com um reverbzinho. A galera que segue mais de perto o canal, sabe que a gente já teve vários momentos aqui no canal. Teve o momento primeiro do YouTube, dos vídeos de hardware, teve o momento do FIFA, a gente teve o momento da parte de futebol, a gente teve a parte de jogos, teve a empreitada do Poderoso, na época da Saga do Poderoso, a gente teve a parte da Twitch. E eu agradeço muito a galera porque eu acho que eu fui muito bem sucedido em todas as coisas que eu fiz, não pelo número de pessoas que eu atingi, mas pela base fiel da galera, que passou a seguir o canal, passou a me acompanhar mais de perto, passou a seguir no Instagram, em outras redes sociais, mandar mensagem. A gente já falou basicamente de tudo aqui no canal, de investimentos. Cara, já falamos de tudo. E eu tenho certeza que muita gente mudou a forma de ver a vida com as coisas que eram ditas aqui no canal, seja em vídeos, seja em lives. Uma das coisas que eu sempre quis com o meu trabalho era poder ajudar outras pessoas. E eu me espelhava muito em pessoas que eu vi que cresceram e ficaram gigantescas aqui na plataforma. E conseguiram colocar outras pessoas, subir outras pessoas, as pessoas que estavam sempre com eles e tal. Eu tentei fazer isso muitas vezes, não deu tanto certo assim, porque nem o meu trabalho aqui alcança tanta gente. Eu acho que eu jamais vou ficar popular ao ponto de fazer vídeos, vídeos de dar 1 milhão, 200 mil visualizações e tal. Ou de ter aquelas lives bombadas lá. Acho que isso nunca vai acontecer, porque eu sou meio underground. Eu sou meio underground. E... Em contrapartida, eu consegui uma forma de ganhar dinheiro aqui no canal trabalhando de uma forma honesta. Vendendo como afiliado. E também tivemos épocas. Na época do afiliado da Amazon, muita gente comprava, a galera entrava na zoeira, comprava uma porrada de coisa lá. Ração de cachorro, ferro, black and deck, geladeira, televisão. A galera comprava a porra toda. E era maneiro. Era um dinheiro que entrava, eu podia fazer o meu trabalho tranquilo e tal. A parada começou a crescer. Eu comecei a chamar outras pessoas para trabalhar comigo. E tudo isso foi sendo cortado. O canal do YouTube tomou uma porrada de strike. E o alcance acabou. Misturei tema. O canal do YouTube morreu. Faço porque eu gosto. Hoje em dia faço muito pouco, porque eu não tenho tanto tempo assim. Aí veio a parte da Twitch. A Twitch estava dando um dinheiro legal. Me dava uma liberdade maneira de fazer o meu trabalho tanto no YouTube quanto na Twitch. Enquanto consegui vender as paradas. Aí veio lá o Phil Chaves e cortou as pernas de quem estava na Twitch. Aí a gente começou a vender o PlayStation. Aí a Sony começou a fazer um monte de merda com o PlayStation. A gente precisa ser sincero. Os jogos saem no PC. Os jogos vão saindo da porra lá do serviço. Ninguém sabe se a porra do jogo vai rodar em 60 quadros. O cara... A Sony começou a fazer um monte de merda. Com o videogame. Os jogos não são mais exclusivos e tal. Acabou a venda do PlayStation também. Acho que nos últimos meses aí eu deve ter vendido 2, 3 videogames. Alguma coisa assim. Talvez esse ano inteiro. De 2023. E conversando com o Yuri. Rangel. Que é um cara que começou... Pô, eu lembro do Yuri, cara. Novinho. Sei lá. Talvez com 18 anos. 17 anos. Sei lá. Ele me pedia dica lá do canal. Caralho. Que ele queria começar um canal. Mas o cara ficou gigante. O cara trabalha com essas paradas de afiliada e tal. Tem muita gente que trabalha com ele. E... Eu falei assim. Porra. O Alex Price agora. Não tem só mais moambaria. Não tem só mais moamba. Tem muita coisa boa. Lá, por exemplo, eu comprei a 6800 XT aqui. Uma placa que tem desempenho da 4.070. Só não tem o DLSS3. Mas o desempenho bruto é muito parecido com a 4.070. Lançada agora pela NVIDIA. Que está aqui no Brasil. 5.500. Eu comprei essa placa por 2.500. 2.450. Parcelei. Paguei 100 reais de juros. Ficou 2.550. Tem os testes lá. E... Eu comecei a ver uma oportunidade de... Porra. Começar a vender pra galera. Ser um pouco diferente dos caras. Porque... É... Eu já contei essa história várias vezes. Então... Eu gosto de jogar e jogar... Bem pra caralho. Jogar com abundância. Né? Pô, pra mim jogo... Porra, cara. Videogame é coisa séria pra caralho. Tem que ser cada vez melhor. Tem que ser cada vez mais bonito. As músicas tem que ser melhores. A ambientação. A dublagem. Tudo tem que ser o melhor possível. Nem não adianta parar de ser o melhor possível. Se você não pode ver... O melhor possível. Você não pode sentir... Que as coisas estão evoluindo. Pra você sentir... Você tem que ter... Os seus equipamentos atualizados. E... Quando eu comecei a bater o preço das coisas. Eu falei... Cara... Tá realmente muito vantajoso comprar... No Aliexpress. Eu nunca... É... Tive medo de comprar... Aliexpress. O caralho. Eu só via que não valia muito a pena. Porra. Tu vai lá comprar uma... Uma... Na época que começou a estourar. Né? Uma RX 470. Você já... Ficava de olho ali. Né? Mas tinha aquele lance de mineração. O RX 470. 480. Beleza. E depois começou a aparecer Ryzen. Né? De primeira geração. Que eu comprei. Na época eu mostrei. Ryzen. De segunda geração. Eu avisei no canal. Falei... Galera. Quando começar a aparecer o Xeon Mais Top. Isso há muito tempo. Quando eu fiz os vídeos lá da história do Xeon Dragão Chinês. Galera. Quando começar a aparecer o Xeon Mais Top. V3. V4. Né? Xeon Gold. Quando essas paradas começarem a aparecer. É... 61. 61. Alguma coisa. 21. Esses mais novos. Skylake. E tal. Falei. Pô cara. Vai ficar bom pra caralho. É só que aconteceu uma parada que nem eu imaginava. É... Os Ryzen de... Novos. Né? O quinta geração. As 5600. Começaram a ficar num preço absurdo. Então o... O... O AliExpress. Ele possibilitou você montar. Uma plataforma. Praticamente nova. Né? Você pegava uma fonte lá no Terabyte. Maneira. Você pegava um gabinete lá. Teta no Edition. Você comprava o teu teclado lá. Cara. O que você quisesse comprar. Qualquer tipo de teclado no AliExpress. Qualquer tipo de mouse. Cara. Qualquer tipo de placa de vídeo. Tinha todas as placas de vídeo lá. Porra. Talvez a garantia desse problema. Algumas pessoas. Pouquíssimas pessoas tiveram problema. Conseguiram resolver. Todas. Pelo menos aqui comigo. Comprou comigo. Todas. E cara. Você conseguia montar uma plataforma super nova. Super nova. Com desempenho melhor do que os consoles de nova geração. Pagando muito pouco. Cara. E eu nunca tinha visto isso no Brasil. Né? Os preços no Brasil. Hoje em dia. Até por conta da concorrência do Ali. Começaram a cair um pouquinho. Mas. A 4070 Ti. Ela foi lançada. E o preço subiu. Por conta da 4070. Que também foi lançada. Porque a 4070 Ti. Né? A 4070. Tá no preço. Que foi lançada a 4070 Ti. Acredito que as lojas vão aumentar o preço aqui. Vão aumentar. Não sei se vai aumentar a margem de lucro. Mas. É fato. Que a gente perdeu. Uma. A gente. Tá perdendo. Né? Não sei se ainda tá tudo perdido. Mas. A gente tá perdendo. A. A. Possibilidade. A oportunidade. A gente não sabe como tá. Né? O Peperaio lá. Ele falou que foi taxado já em memória. Coisa que a gente sabe que não acontecia. Né? E. A gente. Tá. Perdeu a sua oportunidade. Tá perdendo. Né? Não sabe como vai ficar. Não sabe até quando vai durar. Eu acredito que as vendas. No AliExpress. Ela. Ela possa. Até não morrer. É. Pra outros canais. Porque. Se você recomenda um Xeon. Dragão chinês. Aí. De 300 reais. Você vai pagar 60%. Ainda vai ficar muito mais barato. Do que um processador. Novo. Aqui no Brasil. E o Xeon. Funciona muito bem. Aí você vai pegar ali. Uma RX 580. Uma 1660. Uma 2060 Super. Você vai botar. Uma. A taxa de 60%. Em cima. Talvez. Você. Você vai pegar lá. É. Mil reais. E tal. Vai ficar. Vai. A gente não sabe. Se vai ser exatamente. Os 60%. Né? Mas. Vai pagar a taxinha ali. E. Até mil e seiscentos reais. Né? É. Você não encontra. Tanta coisa boa. Assim. Aqui no Brasil. Principalmente. Quando você parcela. O preço. Fica absurdo. Então. Pra alguns canais. Continua. Acredito que continua. Continua sendo vantagem. É um problema que você vai pagar mais. Né? Você vai passar a pagar mais. 60% mais. Só que aqui pra mim. Hum. Vai acabar. Porque. Eu sempre priorizei. Pra galera. Falar. Galera. Olha. É RX 580. Eu sou. Do PC. Cara. Eu sofri muito. Que o PC é ruim. Na minha vida. Já. Também. Sofri. Sofri muito. Entre aspas. Mas. Eu sempre recomendei. Pra galera. Galera. Porra. É RX 580. É de 300 reais. É só. Se você. Pô. Comprou uma porra. Com vídeo on board. E não tem dinheiro. Pra botar. Comprou um. 5600G. Porque você. Não tem dinheiro. Cara. Em vez de pegar o 5600G. Pega o 5600. E bota uma RX 580. Que você vai ter um desempenho. Ok. Vai jogar uma porrada em jogo. Vai jogar jogo pra caralho. Joga praticamente tudo. Só que não. Na melhor qualidade. Só que eu sempre falei. Pra galera. Galera. Ó. É. RX 5700. Pra cima. 6600XT. Né. Aí você começa. Já a ter uma qualidade melhor. Com jogos mais novos. E essas placas aí. Eu acho que vai ficar. Complicado. Né. Por conta. Da taxa. Quanto mais caro for. Né. Maior vai ser a taxa. Que você vai tomar. Né. Maior vai ser o prejuízo. Que você vai tomar. Então. Quando você for comprar. Uma. Uma placa de 2.500. De 3.000. A gente chegou. A vislumbrar. Uma RX. É. Uma RTX 4.070. Tá sendo vendida. Lá na. No Ali. Já nova. Por 4.000 reais. Daqui a pouco. Isso porra. Vai estar 3.500. Uma placa nova. Não passou por época de mineração. Você pode ter uma garantia internacional. Só que aí. Você mete 60% em cima. Acabou. Acabou. Né. E quem vai sorrir. São as lojas aqui do Brasil. Cara. É muito injusto você. Você deixar o mercado chinês atuando. Do jeito que ele tá atuando. Eu sempre falei aqui que era. Né. Baltar. Isso daí. Que a galera tá fazendo. É legal e tal. Cara. Olha. Pra mim. Já falei pra galera aqui. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Mas. Se fosse um imposto. Ok. Que não fosse um absurdo ali. Que não fosse você ser assaltado pelo governo. Eu não vejo problema em pagar. Pra que algumas pessoas que não tem. Acesso a coisas básicas. Tenham. Então não tem problema nenhum. Só que quando você vem ali. 60%. Aí você recebe teu salário lá. CLT. Fica. Uma porrada de imposto. Eu já falei com a galera aqui do canal. Cara. Se eu não precisasse pagar imposto. Com o meu trabalho aqui. Eu poderia botar mais 5 pessoas. Trabalhando comigo. Mas não posso. Eu tenho que simplesmente pegar o dinheiro no mês. E rasgar. Você rasga o dinheiro. Eu poderia estar empregando 5 pessoas. E mais 5 pessoas. Além das 3 que trabalham comigo. E o que que a gente tem de retorno disso? Nada. Nada. A gente não tem absolutamente retorno nenhum. A galera lá dos grupos. Do Ali. Os caras estão muito preocupados. Também com as pessoas que dependem deles. Né. Eu sempre quis aqui. Voltando lá no assunto do começo. Não é só mudar a minha vida. Cara. É mudar a vida de quem caralho. De quem me ajuda. Né. Então porra. Se a parada subisse pra caralho. Porra. Eu ganhasse dinheiro pra caralho. Pô. Os caras também iam ganhar dinheiro pra caralho comigo. Mas eu nunca consegui chegar na oportunidade. De. 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 As coisas estavam caminhando. Eu conseguia pagar os caras direitinho. Cada vez tentava pagar mais ali o máximo. Que eu desse. Eu tava muito preocupado com. Com a parada do casamento. E da casa. Mas eu. Pô. Sempre tentei ali ajudar. O máximo possível. E. Cara. Tipo assim. Pra mim. Pra mim. Né. O meu negócio aqui vai. Vai. Acabar. É. Engraçado assim. Como as pessoas. Pô. Eu tô. A galera sabe. A galera que segue o canal. E eu perdi. Muito inscrito. Por conta disso. Cara. Eu. Tinha voltado pra Twitch. Ela tava com 1400 prime. 1500 prime. Quando a gente voltou. Da Nimo. Muita gente. Deixou de me seguir. Baltar. Ficou idiota. Ficou defendendo. Bolsomito. Cara. Eu sempre falei. Olha. Governo. Nenhum. Vai fazer. Absolutamente. Nada. Por você. Nenhum. Nenhum. Né. Então. Escolha. Aquele que vai te fuder menos. Vai ficar em cima do muro. Igual idiota. Tudo bem. Mas. Será que quem ficou. Em cima do muro. Quem gosta de hardware. Né. Quem segue os canais de hardware. Faz compra. O cara. Será que o cara aqui. O gamer. Né. O youtuber lá. O streamer. Que faz todas as mesmas coisas que eu faço aqui. Será que o cara tá feliz por dentro. Né. Eu achei que. Um lado. É. Por mais que tivesse. Falando. Ó. Não vou fazer. Não vou fazer nada disso. E pudesse depois fazer. Caralho. Eu ia me sentir decepcionado. Falar. Pô. O cara me enganou. Né. O cara me enganou. Mas o outro lado. Tava falando que ia fazer isso tudo. Cara. Falei. Galera. Olha. Vai foder. A porra toda. Vai foder as compras. Vai foder os videogames. Até agora. Ainda não fez. Né. Com videogame. Mas. Vai vir aí. Pix. Né. Acabou. Com as compras. Agora você vai ter que comprar uma bermuda. Pô. Tu comprava uma bermuda na China. Lá por. Sei lá. 50 reais. Agora tu vai pagar 200. Pô. Uma vez eu entrei na loja que eu comprava roupa direto. Aqui na. Que era taco. Que eu gostava. Pô. Eu fui ver as camisas. Ela foi. Pô. Vocês estão de sacanagem. Tá vendendo essa porra aqui. Né. Até uma vez que eu entrei na China. Lá. Fui comprar umas camisas. Lá. Comprei umas camisas. Caralho. Você vê a qualidade da porra do pano. Não é diferente cara. Caralho. Maluco. Pelo amor de Deus. Tipo assim. E. Porra. Se eu comprava. Sei lá. 10 camisas. Ali. Por. Sei lá. Por. 100 reais. Não. Não era assim. Mas era muito mais barato. Né. E quando você vai ver uma camisa aqui. É 100 reais. Pelo menos aqui no Rio. Uma calça. 200 reais. Cara. Sapato. Eu fiquei com medo de comprar o sapato. No. Do casamento. No Alex Press. Mas eu vi. Uma porrada de modelo de sapato. Saí. Para comprar. Falei assim. Cara. É. Não. Não. Tipo assim. Não achei nada bonito. Como os sapatos do Alex Press. Que eu estava vendo. Só que eu tinha medo de comprar. Porque eu tenho um problema no calcanhar. Né. E como. Talvez eu fique muito tempo. Em pé no casamento. É. Pode ficar doendo. Meu calcanhar. Caralho. E quando eu fui no shopping. Comprar. Eu fui lá. Em várias lojas. Que vende sapato. Qual é esse sapato aqui? Esse aqui. Filho. É 700. Caralho. 700. É. Mas o couro. É do jacaré do papo amarelo. Não é qualquer corinho não. O cara. Pô. Eu vi um sapato muito parecido com esse. Não sei se era do jacaré do papo amarelo. Pô. Pode ser couro de panda. Não sei. Né. Mas. Mas. O. Era muito mais barato. Aí eu pô. 700 reais. Eu não dou. Aí eu fui na outra loja. 700. Aí eu fui na outra loja. 700. Aí eu fui na outra loja. 700. Caralho. Esse sapato faz o que? Ele entra na internet? O que que esse sapato faz? Sapato não faz porra nenhuma. É só você botar no pé. E a única coisa que eu queria era conforto. E eu paguei. 700. Se eu não tivesse o tempo. Com medo de comprar. Ou de perder o prazo. Eu comprava lá uma porra de sapato na China. 150 reais. Vai ver o sapato que tem lá. Calça. Terno. Terno. Teve um parceiro meu que comprou um terno na China. Falei. Cara. Não comprou não. Comprei na China. Falei. Cara. Não. Não é da China essa porra. Porque a qualidade da parada é melhor. Do que o terno que eu vou alugar para o casamento. Entendeu? Então a gente perdeu. A oportunidade de. De. Comprar coisas com o preço mais justo. Quem comprou. Comprou. Quem não comprou. Vai ter que arriscar agora. Os caras estão barrando tudo. Estão barrando tudo. E. Agora a gente vai ter que se sujeitar aos preços aqui. Do Brasil. Tudo caro para caralho. Hardware. Cara. Sinceramente. Tipo assim. Você comprar uma coisa ou outra aqui no Brasil. Pô. O cara quer comprar uma placa de vídeo aqui no Brasil. Beleza. Não tem problema nenhum. Três anos de garantia. O caralho. Pô. Top. Show de bola. Já comprei para caralho. Mas cara. Tipo assim. Não entra na minha cabeça. Você pagar o dobro do preço. O dobro do preço. E tipo assim. Se você está tendo um problema. Porque as coisas são muito desleais aqui no Brasil. Principalmente agora que abriu o mercado para a China e tal. Você não encontra mais loja aberta no centro da cidade. As lojas estão acabando. Porque é tudo feito por comércio online. Se você vê que as lojas estão sendo prejudicadas. Caralho cara. Qual a solução de qualquer pessoa normal. Qualquer pessoa que está agindo para o bem do povo. Porra não cara. O povo. Pô. Merece cara. Um povo sofrido para caralho. A gente paga caro em tudo filho. Tudo. Agora tem essas porras. Esses instagramers aí. Que estão super faturando serviço de qualquer porra. Agora para tu cortar um cabelo. É o corte de cabelo gourmet. Aí tu vai comer o hambúrguer. É o hambúrguer gourmet. Aí tu vai fazer o dentista. O dentista gourmet. É tudo gourmet. É tudo do instagram. Quanto mais seguidor o cara tem. Mais caro vai ser o serviço. Todos os serviços estão inflacionando. Porque todo mundo que faz qualquer serviço. Agora virou um influenciador digital. E o brasileiro. A gente tem vergonha. De dispensar alguns tipos de serviço. A gente está num lugar lá. E o caralho. Eu lembro que eu estava na. Na praia. Lá em Búzios. Com a minha namorada. E cara. O maluco. Veio um queijinho assim. Falei. Pô. Vou comprar um queijinho desse. Que eu não gosto de comer na praia não. Eu passo mal com essas porra. Aí eu falei. Pô. Vou comprar um queijinho desse. Que está com cheiro bom. E parei o maluco assim. Quanto é que é esse queijo aí? Aí o maluco falou assim. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Com queijo coalho. Desse tamanho aqui. Trinta e cinco. Mais fino que isso. Trinta e cinco. Dois. Eu falei. Trinta e cinco cada um. Falei. Cara. Não é possível. Não é possível. Aí a minha namorada. E aí? Vai comprar? Eu falei. É óbvio que não. Aí peguei e saí. Aí o maluco foi. Pareceu duas lourinhas lá. Compraram. Deu compra, cara. Paga. Tipo assim. No Brasil. O absurdo. Já virou normal. Você pagar. Cinco mil reais. Numa placa de vídeo. Simples. Uma placa de vídeo. Simples. E quando vem pra cá. Por conta do dólar também. A gente já paga caro pra caralho. Mesmo no AliExpress. Já é caro pra caralho. Já é caro pra caralho. E porra. Quando a gente tava tendo ali. Um. Porra. Um momentinho de felicidade. Caralho. Porra. Agora tá dando pra fazer as coisas. Cara. Não. Não vai dar mais. Por que. Que simplesmente. Não abaixaram os impostos aqui do Brasil. Cara. Pra você ser um empresário. Pra você. Empreender aqui no Brasil. Principalmente em local físico. Tipo assim. É maneiríssimo a gente ver as placas na internet. Ver as placas nas lojas online e tal. Mas caralho. Tu já foi na loja da Apple? Tu já foi na loja da Apple? No Village Mall aqui. Lá na barra. Tem uma loja da Apple. Vai na loja da Apple. Cara. Cara. É uma experiência diferente. Porque você senta. Você vê. Pô. Como é que é o mouse? O mouse tá lá na tua mão. Como é que é o teclado? Você sente o teclado? Como é que é a qualidade do monitor? Você pega o monitor. Você vê. Você toca. Você sabe como é que as coisas são. Imagina. Se a gente pudesse ter lojas aqui no Brasil. Todas faliram. Presencial. Pô. Como eu fiquei em dúvida aqui de comprar televisão. Pô. Mas como é que funciona essa porra? Imagina se tivesse uma loja física. Pô. Os caras tem placa de vídeo pra caralho. A gente vê isso na China. Os caras vão na China. Vão em Dubai. Vão em não sei o que. Um monte de loja de hardware. Aqui. Não tem isso. Porque é impossível você ter. Impossível. Não vale a pena. É mais fácil você ter uma porra online. Pô. Como é que é a parada? Funciona ali um escritóriozinho. Um quartinho. Com as pessoas ali. Um galpão grande pra caralho. E é isso aí. E é isso aí. É muito mais fácil. Você ter uma coisa assim. E ainda assim. Você é porra estoporado de imposto. Todos os meses. Todos os meses. Então os caras são guerreiros pra caralho. E é foda. E é foda. Porque você sabe que os caras são gente boa. Os caras são guerreiros. Os caras trabalham pra caralho. Os caras empreendem no lugar que é difícil. Dão emprego pras pessoas. Né. E aí vem o mercado chinês. Começa a foder o negócio dos caras. Os caras ficam. Caralho. Quer que essa porra. Acabe de qualquer jeito. Ou. Ou. Os caras. Diminuiriam o imposto. E ficaria tudo igual. Aí. Por que que você vai comprar na China. Uma 4.070. Se aqui. Uma. Uma. Continua tudo a mesma merda. Né. Os caras vão continuar se fudendo. Os empresários. Se fudendo. As lojas se fudendo. Não há quase competição aqui entre as lojas também. É. Só. Lojas grandes. Que. Que. Conseguem algum destaque. Porque não tem como competir com elas também. E. E. E o mercado da China. A gente que comprava. Né. E não comprava porque queria. Comprava porque era muito mais barato. Né. E tinha muito mais risco. Mas era muito mais barato. E muitas vezes. Valia muito mais a pena. Agora acabou. Acabou. E. Por que eu estou falando isso tudo. Cara. Porque eu já ando muito preocupado. Com o que está acontecendo. Aqui com o meu trabalho. Há muito tempo. Né. E. Tipo assim. Conforme você vai. Eu sei que. Eu sei que a gente não tem que ter responsabilidade. Sobre as pessoas. Mas. Cara. É muito ruim. Assim. Você fala. Pô. Galera. Não está dando mais. Entendeu. Não. 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 Funciona mais. Acabou. Acabou. Né. E eu que sempre falo para a galera. Assim. Pô. Galera. Vocês tem que. Porra. Caralho. Estudar. Fazer a parada de vocês. Criar o negócio de você. Pô. Não vai ficar igual zumbi. Assistindo live o dia inteiro. Não tem problema nenhum. Assistir live. Mas. Não fica igual zumbi. É. Eu vou perdendo todo o meu público. A galera vai sacando a mensagem. Começa a ir embora. Começa a fazer as coisas deles. E eu só vou perdendo. Né. O preço de você falar as coisas. Sinceras. De coração. É muito alto. Cara. É muito alto. E caralho. Eu estou pagando esse preço. Desde o início. Quanto. Influenciador. Youtuber. É. Tu. Streamer. Caralho. Filha da puta. Vocês sabem que tem aí cara. Quanto vagabundo. Canalha aí. Instagram. Dando golpe. Ensinando merda. Porra. De todo lugar. É vagabundo. É. 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 Um 7x1 de investimento. De trader. De fitness. De. De. É. Desenvolvimento pessoal. De. De. De pegar mulher. Caralho. É vagabundo de todos os lados. E todo mundo tem seguidor pra caralho. Menos o cara que fala a verdade filho. Menos o cara que fala a verdade O cara que fala a verdade Só vai perdendo Só vai perdendo A galera pergunta se balta Por que você não tem jogado Porra cara, eu não tenho jogado Aqui porque eu voltei a sentir O mesmo sentimento Que eu senti antes Porra, eu deveria estar Trabalhando Deveria estar fazendo outras coisas Deveria estar Fazendo meu negócio girar Tentar empreender em outro lugar E quando eu estou aqui jogando videogame Que era uma coisa muito prazerosa pra mim Eu estou pensando, cara, eu estou perdendo tempo Estou perdendo tempo Caralho, ninguém está virando praia Os caras sumiram, a live está flopada Ah, tem 500 pessoas, bota gente pra caralho Beleza, mas antes era 2 mil Cara, esses números Assim te deixam Completamente Doido, né E Sei lá Eu não sou um cara Irresponsável também De simplesmente ignorar os números Se fosse uma coisa só pra mim Pô, balta Você vai ser Eu Se dependesse só de mim Eu ia ser o eremita da montanha Ia viver na montanha Lá Caralho Tranquilo Com a minha família Deu cacete Mas eu decidi Casar Ter filho Ter outras responsabilidades Criar uma empresa Querer que a empresa cresça Poder ajudar os outros A gente ajudou gente pra caralho Não é só dando dinheiro não É dando oportunidade do cara É aprender o caralho Ganhar alguma coisa Poder pegar aquele dinheiro ali E investir nele É Já ajudou muita gente que eu precisava também Caralho, hoje em dia Assim Pra mim O desânimo Tá tomando conta Cara Porque cada hora Cada hora Vem alguém E corta as pernas E tipo assim É É difícil você enxergar Uma oportunidade Sem você ser um Filha da puta Sem você ser o cara Que chega aqui pra galera Galera Fazer um Ó galera Antes você entrar no meu vídeo aqui Ó Quer ganhar mil reais Olha aqui ó Pô Você entra aqui no No app Não sei o que Aí vai aqui Se subir Você ganha Se cair Você pede Aqui caralho Ganha aí ó Dois mil Ganha dois mil reais Ó mas Age com consciência aí E Pô tá lá filho Dez mil no bolso É isso que nego paga É isso que nego paga Filha Dez mil Pra você fazer essa porra É dez mil Pra você jogar Porra de cassino Você fica tentado Cara Você fica tentado Que você fala assim Caralho Os prime sumiram O vídeo não dá visualização A porra não vende Lulinha Vem aí filho Encapetado Pô caralho Que que eu faço Porra fazer porra de cassino Filho Aí se os cara Se meter de fazer essa porra Por mais que tu Cara tipo assim Por mais que eu avise Tenho certeza que ia ter pessoas Que iam chegar ali E ia fazer essa merda Que responsabilidade Eu tenho que ter Sobre essa porra Nenhuma Mas caralho Eu não consigo Eu não consigo Indicar o cara Cara Tu vai fazer merda Filho Nego faz Merda Pra caralho Só que se o cara Vier reclamar Depois Porra Se for seguir lá O baltário O cara Bloque 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 Ok É isso que o nego faz E é muito mais fácil Viver assim Cara Sem responsabilidade Nenhuma Sem responsabilidade Nenhuma E o Brasil Aqui os brasileiros Cara Eles Dão cada vez mais valor A esse tipo de pessoa Porque Essas pessoas São o retrato do povo Porque Se essa galera Que é passada Pra trás Pudesse passar Os outros pra trás Eles passariam Eles passariam E talvez Talvez Eu não sei se é a maioria Mas pelo menos Na internet Cara Eu acho que é a maioria Então pessoal Esse Desabafo aqui É só pra dizer que Eu não sei os rumos Que as coisas vão tomar Eu vou continuar fazendo aqui Um vídeo aqui Outro ali Vou tomar conta Das coisas que eu tenho que tomar Aqui dentro de casa Que tem muita coisa ainda Pra fazer Vai vir um casamento Tem que viajar Não sei o que vai acontecer Né Ser ativo Em membro Porra Um real Nego não vira Dois reais Nego não vira Prime De graça Na Amazon O cara dá o prime No No Brice Né O que eu posso fazer A gente precisa reconhecer Quando as coisas Quando o investimento Ficou ruim Né E Eu posso estar sendo Muito precipitado Muito precipitado Mas De forma De forma alguma Eu transformaria O meu canal Aqui Em Porra Vamos vender Zion Dragão Chinês Com a RX 580 Pra galera Né Vou fazer Entendeu Não vou fazer E Muitas vezes Também você se sente Ridículo De pegar Uma 3080 TI Né Essas placas Assim caríssimas E mostrar pra galera E falar assim Pô galera Pô é bom pra caralho Cara Mas Você não vai ter dinheiro Pra comprar Filha da puta Você não tem dinheiro Não adianta Não adianta E a minha vontade Muitas vezes é falar Galera Pelo amor de Deus E todos os vídeos Eu acho que eu recebi Eu falei essa porra Falei galera Pelo amor de Deus Não compre esta porra Né Porque você não vai pegar 10 mil reais E dar numa placa de vídeo Puta que o pariu Né Puta que o pariu Pega 10 mil reais E compra de ação da NVIDIA Daqui a Pô Baltar Mas é aí Compre 10 mil reais De ação da NVIDIA E deixa lá Um dia Pô Teu filho Quando tiver 18 Bom mas eu nem tenho filho Foda-se Quando ele esteja 18 anos Talvez ele esteja Milionário Eu acho mais interessante Do que comprar 3080 TI Que só tem 12 GB De RAM Galera É só um desabafo Eu agradeço aí A presença de todos Gostaria de poder fazer Uma coisa um pouco mais feliz Aqui nesse primeiro vídeo Que eu estou gravando aqui No estúdio Novo Né Mas É Eu sabia que isso ia acontecer Com o Lulinha Né E por isso eu já venho estressado Já Há muito tempo E Chegou a hora Né Chegou a hora O cara me fudeu E eu vou ter que estudar aí Pelos próximos meses Pra ver O que que eu vou fazer Com os meus trabalhos Aqui no Na internet Beleza? Conto com a colaboração De quem ajuda o canal Claro E É isso aí Sigam aí Pra mais informações Sigam lá no Instagram A gente vai postar Muitas coisas no Instagram Lá na época Da Da Lua de Mel Vou tentar postar coisa Aqui no YouTube Eu sei que a galera Não tem interesse de ver E Cara Tipo assim Não é pra Pra sambar Na cara de ninguém Mas eu já Pô Trabalhei muito Na minha vida Juntei muito dinheiro Deixei de fazer coisas Estudei pra caralho E eu também preciso Aproveitar um pouquinho E eu gosto De De compartilhar isso Com a galera Entendeu? Então não é pra sambar Na cara de ninguém É algo que Se você Fizer as coisas Que eu digo Aqui no canal Com certeza Absoluta Quando você tiver A minha idade Você vai conseguir fazer Alguns conseguem fazer Antes Né? O Yuri É um bom Exemplo Disso Então é isso aí Galera Então é junto Um grande abraço Até a próxima Fui